Fala, tio Chico, boa noite. Oi, Marco. Irmão, eu tava... Fui de curiosidade, depois de ver tantas pessoas comentando sobre a Zontes, até você fala muito da Zontes nas suas lives, e eu confesso que eu não conhecia a marca. Sim. Fui olhar de curiosidade e eu achei os... Principalmente a linha 350 deles muito interessante, a T350 em específico. A Shimamoto parece que tem um acabamento primoroso. Tem, sim. Tem aquele painel maravilhoso. É bom mesmo. Na sua opinião, primeiro de tudo, vale a compra? Vale. Sim. Como produto, é um bom produto? E outra, ela rivaliza diretamente com qual outro modelo, de qual outra marca? Ela tem algum rival direto? Ou seria mais... Ela rivalizaria com outros modelos na questão preço? Mais do que na questão preço, do que, de repente, na questão proposta de produto? O que você acha sobre a 350 aí das Zontes? Tamo junto. Valeu, lindão. Um beijo pra você. Marco, ela rivaliza com a Triumph. As 400 da Triumph, que estão na mesma faixa de preço, sendo que as Triumph estão mais baratas, tá? Hoje, a linha... Pra variar, né? A JTZ, ela não sabe precificar a moto. Putz. Difícil, né? Elas são as motos mais caras hoje da categoria. Com exceção da BMW, que não conta mais, perdeu a vantagem. Ano passado, diga-se de passagem, a JTZ foi a maior vendedora de motos da BMW do Brasil. Explico. Ano passado, a JTZ, ela lançou a linha Zontes 310. Ano passado, tá? E lançaram num preço muito legal, abaixo dos 30 mil. Show de bola. Três meses depois, deram um sodas e, por ganância pura, aumentaram o preço da linha toda. E aí, a BMW espertamente disse, opa, vamos botar um preço abaixo da nossa linha 310. 310. 310 da BMW com 34 cavalos. 310 da Zontes com 35 cavalos. Ou seja, era pau a pau. E a BMW baixou o preço de tudo. E aí, com esse aumento de preço da linha 310 da Zontes, ninguém comprou mais. Flopou. A galera abandonou. Marca nova. Ninguém conhecia. Produto excelente. Mas quem sabe o que é Zontes no Brasil até hoje? Ninguém sabe o que é Zontes. Pergunta se é palito de dente. Marca Zontes. Rontes. Ninguém sabe. E aí, o que que deu? A BMW espertamente foi lá e baixou o preço da sua linha G310. R e GS. Vendeu a rodo. E a JTZ, pra bater o pé firme e fazer birrinha, não baixou o preço. Também não vendeu mais. Flopou. Deu. Deu zerda. Só que agora, em 2024, a linha 350 foi lançada em março pela JTZ. Mandaram bem nos preços e tal. E tivemos essa situação do dólar, que realmente afetou todas as montadoras, de fato. E a BMW acabou. A BMW não tá mais no jogo, no páreo. Acabou. Tanto que a gente não vê nem mais falando de linha 310. Nem fala mais. A BMW já tá bem flopada, assim, nesse ano de 2024, né? E a BMW também não tá muito preocupada em vender essas motos de entrada. Mas a Triumph lançou a sua linha 400, né? A Speed 400 e a Scrambler 400. Na faixa dos... A Speed abaixo dos 30, em alguns lugares. Abaixo dos 30. E a Scrambler, abaixo dos 35 mil. São duas motos com 40 cavalos, controle de tração, mapa de potência. São motos no estilo clássico, retrô, mas são excelentes. Quando a gente vai pra linha Zontz, passou aqui no Nordeste, passou dos 38 mil, tá? A Zontz 350 aí tava custando mais de 38 mil reais. E a linha T350X tá na faixa dos 36, variando aí entre 34 e 36, talvez 37 mil. Eu tô meio por fora. Extrapolou o preço. E aí o preço fica variando no Brasil, tá? São Paulo é mais barato, mas as outras regiões ficam nessa faixa aí. 35, 36, 37, 38 na linha... Na scooter, né? Na 350E, que eu tenho essa moto. Eu comprei por 36,500, tá? Há praticamente dois, três meses atrás. E é caro. Só que perdeu essa vantagem. Mesmo as motos das Zontz tendo excelente acabamento. Não é bom, não. É excelente, tá? É melhor, inclusive, do que as concorrentes. O acabamento das Zontz é melhor do que a da Triumph. É melhor do que a da Bajad. É melhor do que qualquer outra aí, tá? De verdade. Tudo é melhor. Tudo é mais bem feito. Tudo. Só que, nem só de beleza vive a marca. Ela precisa ter preço competitivo. Mas as Triumph, elas têm a vantagem de ter controle de tração. Coisa que as Zontz não têm. Mas as Zontz só tem controle de tração na linha scooter. Na linha 350E. Nas outras não tem. As Triumph tem. Controle de tração é segurança. Todas elas têm ABS nos dois canais. E, no caso das Zontz, você tem aí um painel elétrico na linha T e na linha 350E, na scooter. Você tem um painel TFT bem grande mesmo, vantajoso, legal, completo, bem legal mesmo. Mas também isso não é tudo. Então, ela compete diretamente com as duas 400 da Triumph e com a 400 da Bajad. Aí, quando o Caboclo vai lá nas Zontz e ele vê as motos das Zontz que são lindas, tá? É um negócio assim, lindo. Pra mim, a V350 é uma moto assim que é linda. Eu não tô dizendo que é pra todo mundo, tá? É uma moto muito específica porque ela é uma moto mais baixa. Ela é uma moto que não dá pra botar duas pessoas. Mas ela tem um monobraço. Putz. Eu, se eu tivesse grana sobrando pra poder ter uma moto extra, assim, das Zontz, eu teria uma V350. É linda. Mas a T, a TX, né? 350 também são ótimas. Mas quando você vai pra uma Bajad e os Dominar 400, que custa 10 mil reais a menos, às vezes até 12 mil reais a menos, aí as pessoas nem olham mais pras Zontz e vão pra Bajad. Que é uma moto mais simples, não tem modo de potência, não tem controle de tração, mas tem 40 cavalos. Tem ABS nos dois canais. Tem uma qualidade construtiva boa pra o que você tá pagando, 25 mil e 500 reais. Inclusive, tá mais interessante do que uma Triumph. Então, quando se vê preço e pelo que você recebe, a Bajad tá à frente de todas. Ah, lembrando que a Bajad e o Dominar 400, ela não é sequer uma Crossover. Ela é uma Naked, tipo penteadeira de Uta. Ela tem uns penduricalhos ali pra parecer uma Crossover, mas ela é uma Naked com a penteadeira de Uta enfeitada. Só. Mas ela é boa. Já a T350X, ela tem um custo de suspensão intermediário, entre uma Naked e uma Trail. Sim, ela é uma Crossover. E a Scrambler 400X, ela também é uma moto com um custo de suspensão, como se fosse uma Crossover. Mas aí ela tem uma pegada clássica, clássica moderna. E aí fica aí pra todos os bolsos e todos os gostos. Eu não considero a BMW como concorrente, tá? Não enxergo. E temos aí também uma Versys X300, né? Com uma moto também interessante, uma Crossover, 39 cavalos, na faixa de preço aí, próxima, um pouco mais cara, a versão Tourer também tá na briga. Hoje acordei, com vontade de me lascar com a nova dívida desse mês. Depois do fumo, me entopou, uma copagem só de Megazord, Titanic, Kiotak e Efeco. Descila pra seus quimicom, de troca a ponta que quiser. Para quem é sensível, tem também comentou. O choque controlável, pesquisa de um problema pra fazer viver. Se você tá inquieto, achando que não dá pra aguentar As organizações se for vida ou personalizar no que precisa ter O corrompente pra destruir pra você Se hoje quando acordou do nada, ela parece parada Ou esse fufu pra depois rever Se o fufu passe e não funcionar Conte com as organizações se for vida personal pra aliviar você Não existe plato, cara, quem não tem é você Antes de cair, nessa conversa barata Hoje o Cuba tem dito absurdo pra entender de vez Agora só depende da sua vontade Ou tamanho pra conseguir chegar de vez Para quem é sensível, tem também comentou O choque controlável, precisa de um problema pra fazer viver Se você tá inquieto, achando que não dá pra aguentar As organizações se for vida ou personalizar no que precisa ter O corrompente pra destruir pra você Não existe quando acordou do nada, ela parece parada Ou esse fufu pra depois rever Se o fufu passe e não funcionar Conte com as organizações se for vida personal pra aliviar você O copo atende do absurdo pra você Então hoje quando acordou do nada, ela parece parada Ou esse fufu pra depois rever Se o fufu passe e não funcionar Conte com as organizações se for vida personal pra aliviar você Não existe quando acordou do nada, ela parece parada Nessa conversa barata, usa o combatente Tito absurdo pra entender de vez Agora só depende da sua vontade O tamanho pra conseguir chegar de vez Não existe moto, cara, quem não tem é você Antes de cair Nessa conversa barata, usa o combatente Tito absurdo pra entender de vez Agora só depende da sua vontade O tamanho pra conseguir chegar de vez De vez